MÚSICA No programa de hoje, Roberto Diogun, nós vamos falar de mediunidade. Nós vamos trazer a história da médium romana. Romana é da cidade de Natividade, no Tocantins. Ela teve um encontro com o autor Valsir Carrasco, da Globo, o autor de Do Outro Lado do Paraíso. E muita gente diz que dona romana, lá em Natividade, ela inspirou Valsir Carrasco a escrever uma novela com fundo espiritual, que é sobre a lei do retorno, que todo o mal que nós fazemos, o mal volta para nós. Ele criou isso na personagem Clara e ele usou os conhecimentos da médium dona romana para criar uma personagem polêmica, avidente, da ficção Mercedes em Do Outro Lado do Paraíso. E ver o que diz o autor? Ele confirma o seu encontro com dona romana. Resolvi ir para o Jalapão, assim. E cada vez que eu ia viajando e conhecendo, conheci Minas Esmeraldas, conheci uma vidente. Eu também quero que você acompanhe comigo o momento, o momento em que ela confirma que Valsir Carrasco esteve no tempo dela. Porque se eu soubesse aí falar pra Valsir Carrasco, eu ia saber que era um, né? Pra mim. Valsir Carrasco veio aqui, a senhora recebeu como outra pessoa que veio. Como qualquer um que eu recebo. Quando ele teve esse encontro com dona romana, ele expirou. Expirou a lei do retorno. Clara. Clara que fora internada. Clara que fora julgada. Clara que apanhava do marido. De um momento da vida em diante. Tudo aquilo que ela sofreu, as pessoas que a fizeram sofrer, começa a receber o retorno daquilo. E essa orientação, quem deu? Dona romana. E o que fez o autor? Criou Mercedes. Mercedes, uma médium. Roda um pouquinho. O personagem de Mercedes, evidente. Vivido, interpretado pela grande atriz Fernanda Montenegro. Roda. Por que não? Com alegria. A gente vai alcançar. A luz maior. O personagem de Fernanda Montenegro. Vivendo a Mercedes na novela Do Outro Lado, do paraíso. Mostrou muito da espiritualidade, da intuição. Mostrou muito da previsão. Foi um personagem real. Real, porque Valsir Carraro, ao criar esse personagem, ele buscou numa vidente. A realidade do mundo espiritual, como eu vou lhe mostrar. Ai, Jesus. Daqui a pouquinho, depois do meu intervalo comercial, eu volto com esse tema, com esse assunto. Estamos apresentando Robério de Ogum. Mais ou menos há 45 anos atrás, o senhor Ogum me ensinou a usar um creme. Esse creme, ele alivia, ele dá alegria na alma. Então, a gente resolveu industrializar esse creme. E nós tivemos a autorização da Anvisa. Então, é um creme que ele é autorizado pela Anvisa. Ele é um creme hidratante. É para o corpo inteiro. Você tem a certeza que ao usá-lo, você vai diminuir o cansaço do teu corpo. Você vai diminuir as dores do seu corpo. E você terá uma leveza na alma. A XEMG Corpo e Alma. A força de Ogum no corpo e na alma. Se você quiser adquirir, é só você ligar para esse telefone que está passando no teu vídeo. Voltamos a apresentar Robério de Ogum. Eu quero voltar a falar desse assunto da novela Do Outro Lado do Paraíso. A novela que foi buscar no mundo dos médiuns, no mundo da dona romana, uma médium espiritual, lá de Natividade, Tocantins. Essa médium teve um encontro com o autor da novela. E o autor da novela criou o personagem Mercedes. Daqui a pouquinho nós vamos ver uma previsão que a dona romana fez. Que ela cuida até hoje, guardando água, juntando roupa, guardando semente em garrafas pet. Porque ela acredita que o Brasil é a pátria escolhida e ela faz uma previsão que vai faltar. Aqui no planeta Terra, roupa, água, semente. E ela fez uns animais em escultura de pedra e diz que todos eles ganharão vida. Como você está vendo na imagem, na novela Do Outro Lado do Paraíso, o autor Valsir Carrasco faz a Mercedes viver a mesma cena da realidade que construiu a dona romana. Daqui a pouquinho eu volto a falar da médium romana. Eu volto a falar de Mercedes, de Valsir Carrasco, Do Outro Lado do Paraíso. Porque essa novela trouxe a vida real de romana, uma médium, uma vidente de Natividade, Tocantins. Mas agora, eu quero junto com você relembrar, no turno do tempo, Dunga era técnico da Seleção Brasileira. E eu disse que Dunga não ficaria. Disse para a Gazeta Esportiva que naquela época o Corinthians estava mal. Porque a energia e o astral de Tite já se desligava do Corinthians para ir para a Seleção Brasileira. Ele seria o técnico da Seleção Brasileira. E colocaria a Seleção Brasileira nos trilhos. E eu acertei mais essa previsão. Roda a previsão. Robério Diogun acertou mais de 30 mil previsões. Agora acertou na música tudo. O título de ser filho de Ler, a medalha de Joaquim Cruz, o de Pelé e Xuxa, a morte de João Figueirinho, da fila do Palmeiras. Bem que o Robério Diogun falou que o Palmeiras ia ser campeão. Vamos relembrar algumas no túnel do tempo. Esportiva 6 de maio de 2016, Corinthians. O Robério Diogun aproveitou o assunto para divulgar mais algumas de suas predições. O Corinthians não estava sentindo tanto essa força negativa em seu estádio por causa do Tite, da sua paz de espírito, do seu astral. Os jogadores viviam do talento espiritual do Tite. Só que ele será o novo técnico da Seleção Brasileira. Com toda a certeza. O Tite vai disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. Não tenha dúvidas. Cravou o médium. O professor Tite, a partir desse momento, não trabalha mais conosco. Ele aceitou o convite da CBF. Quando eu fiz essa previsão para o jornal Gazeta Esportiva, muita gente riu de mim. Dizia que o Tite nunca irá para a Seleção Brasileira. E eu acertei. O Tite hoje é o técnico da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira, hoje, vive um astral muito negativo. Uma força estranha do plano espiritual adentra a Seleção Brasileira. Muitas contusões. Nós tínhamos tudo para trazer essa Copa até com facilidade. A energia foi minando, minando, minando. E nós vamos enfrentar nessa Copa do Mundo muitas negatividades. Vai ser uma Copa difícil, vai ser uma Copa árdua, mas nós ainda temos esperança de sermos campeões. Foi mais uma previsão que eu acertei. E eu gosto de acertar esse tipo de previsão, porque ela é uma previsão do bem, que melhora as coisas para o planeta Terra. Eu vou para mais um intervalo comercial, falar do nosso creme. O nosso creme, que realmente, ele alivia as dores da alma. Ele tira as dores da matéria. É um hidratante. Ele é autorizado pela Anvisa. Roda o nosso comercial. Estamos apresentando Robério de Ogum. Mais ou menos há 45 anos atrás, o senhor Ogum me ensinou a usar um creme. Esse creme, ele alivia, ele dá alegria na alma. Então, a gente resolveu industrializar esse creme. E nós tivemos a autorização da Anvisa. Então, é um creme que ele é autorizado pela Anvisa. Ele é um creme hidratante. É para o corpo inteiro. Você tem a certeza que ao usá-lo, você vai diminuir o cansaço do teu corpo, você vai diminuir as dores do seu corpo, e você terá uma leveza na alma. axé-me-gê corpo e alma. A força de Ogum no corpo e na alma. Se você quiser adquirir, é só você ligar para esse telefone que está passando no teu vídeo. Voltamos a apresentar Robério de Ogum. Eu tenho recebido muitos vídeos pela rede social de vocês, meus amigos. Às vezes, não dá tempo de responder todos. Mas eu vou responder. Tenho um pouco de paciência que eu vou responder todos os vídeos. E essa semana, eu recebi um vídeo de um jovem. de um jovem que relata no seu vídeo um sonho. Um sonho perturbador. E ele me mandou o vídeo. Ele disse que recebeu uma mensagem que era para ele divulgar esse vídeo para todas as pessoas. Vamos lá. Vamos assistir o vídeo. Robério de Ogum. Vídeos do WhatsApp. Bom dia, Robério. Bom dia, Robério. Eu me chamo Camelho. Eu preciso muito de uma ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Bom dia, galera. Ó, 5h42 da manhã. 5h42 da manhã. Eu não estou brincando, velho. E eu vou contar como é que foi o sonho para vocês, cara. Eu estava num lugar onde o céu ficava todo vermelho, irmão. E eu via quando começou a tocar trombeta eu via, cara. As pessoas. Eu não via pessoas. Eu via aquela sombra linda subindo. Aquelas coisas bonitas, lindas, cara. Todo mundo subindo, cara. E eu ficando, velho. Você não está entendendo, irmão. Eu estava ficando, cara. E as pessoas vão olhar esse vídeo aí e vão rir da minha cara. Podem rir, cara. Jesus vai voltar, velho. E quem não estiver dentro da igreja com o coração aberto com o coração limpo vai ficar, irmão. E Deus me incomodava para eu acordar a minha esposa, cara. E falar isso com ela. E depois ele me incomodava. Faz o vídeo e bota no Facebook que as pessoas vão ver em você o meu brilho ou a verdade. Você está falando a verdade. Então eu estou fazendo, cara. Eu estou fazendo isso que ele me pediu, velho. Esse sonho é o momento em que o espírito desprega da matéria e quando ele vai para o plano espiritual. Ele encontra com correntes obsessoras. E essas correntes obsessoras querem se vingar do corpo físico que ele usa. Então começa a passar para o corpo físico, para o seu pré-espírito. Essas alucinações. que viajou, que viu Deus, que falou com Deus, que Deus pediu que ele vai voltar, que está chegando ao fim do mundo. Não. Esse é um sonho de perturbação. Esse é um sonho em que o seu espírito ele foi atacado por espíritos do mal, por espíritos obsessores. E ele quer te expor, meu amigo. Ele fez você sentir sentir um sonho. Um sonho, uma perturbação. Uma perturbação. São os espíritos brincaristas. É o que eu posso te explicar. Porque o sonho nunca é realidade. O que nós sonhamos dificilmente acontece. Porque o momento em que o espírito desprega da matéria, ele vai para o plano espiritual talvez viver coisas que ele viveu na sua última vida. Romério Diogun. Meu amigo, minha amiga, olha, prepara o seu copo com água. Prepara o seu copo com água, porque daqui a pouco, no final do nosso programa, nós vamos rezar, nós vamos orar, nós vamos pedir para a Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de todas as mães, nos abençoar, derramar sobre as nossas vidas as suas bênçãos, nos ajudar a curarmos das nossas dores espirituais, das nossas dores materiais. Então daqui a pouquinho, juntos, nós vamos formar uma corrente, uma só corrente para pedirmos para a Maria, a Mãe de Jesus, nos abençoar e nos proteger. Daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos rezarmos juntos, em uma só voz, em uma só corrente, em um só pensamento. Eu vou para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, eu volto. Eu volto para falar com você sobre a realidade entrando na ficção. Estamos apresentando Robério de Ogum. Mais ou menos há 45 anos atrás, o senhor Ogum me ensinou a usar um creme. Esse creme, ele alivia, ele dá alegria na alma. Então a gente resolveu industrializar esse creme. E nós tivemos a autorização da Anvisa. Então é um creme que ele é autorizado pela Anvisa. Ele é um creme hidratante. É para o corpo inteiro. Você tem a certeza que ao usá-lo, você vai diminuir o cansaço do teu corpo, você vai diminuir as dores do seu corpo e você terá uma leveza na alma. A XEMG corpo e alma. A força de Ogum no corpo e na alma. Se você quiser adquirir, é só você ligar para esse telefone que está passando no teu vídeo. Voltamos a apresentar Robério de Ogum. Agora vamos juntos não desvendar o mistério, mas viver o mistério. Por que o autor Valsir Carrasco? Ele levou para a novela do outro lado, do paraíso, a espiritualidade. O que levou Valsir Carrasco a visitar a natividade? quis o destino que ele conhecesse Romana a médium? Estava preparado no karma do autor Valsir Carrasco ou no karma de Dona Romana? A criação desse personagem incrível, tão bem encarnado e vivido por Fernanda Montenegro? Vamos ouvir o que diz o autor Valsir Carrasco na sua inspiração da novela. Resolvi ir para o Jalapão assim e cada vez que eu ia viajando e conhecendo conheci Minas Esmeraldas, conheci uma vidente. Você entendeu, ele diz, que ele viajou para a natividade. Ele viajou Tocantins e ele foi ver as Minas de Esmeraldas. E aí ele começou a admirar aquilo. E ele diz aqui, vou repetir de novo a fala dele, ouça o que ele diz. Conheci uma vidente. Eu conheci uma vidente. E aí brotou nele a espiritualidade. Aí brotou no autor a lei do retorno. aí ele foi mostrar aquilo que a espiritualidade tanto nos prega, que é um dos seus mandamentos verdadeiros. Que tudo que aqui se faz, aqui se paga. Se aqui eu fizer o mal, quando eu reencarnar, eu vou prestar conta a Deus. E Deus me dará uma nova oportunidade de eu voltar à Terra para me pagar aquilo que eu cometi errado. Mas ele se inspirou. Isso é muito orgulho para a nossa religião, a religião espiritual. uma mulher de cor negra, uma mulher humilde, uma mulher que com uma coragem incrível, incrível, ela constrói o seu tempo. Vamos conhecer um pouquinho Dona Romana, a inspiração do autor Valcir Carrasco, da personagem Mercedes, roda a matéria. Romana mora no sudeste do estado, em Natividade, cidade histórica com construções que testemunharam o tempo atravessando séculos. A cinco quilômetros do centro histórico de Natividade fica o sítio Jacuba, onde mora Dona Romana, que inclusive está aqui esperando a gente. Bom dia, a bênção. A gente pode conhecer um pouquinho? Pode. Dá licença, vamos lá. Esse território sagrado tem vários mistérios, né? E aqui tem que entrar pela esquerda e sair pela direita, né Dona Romana? É. Como todo bom médium, como todo bom vidente, ele tem o seu lado místico, ele tem o seu ensinamento que vem do plano espiritual. E aí começa analisar a lei do retorno. Talvez foi isso que impressionou Valcir Carrasco. Quando o repórter vai entrar no tempo dela, ele não pode entrar pelo lado direito. Ele é obrigado a entrar pelo lado esquerdo. E ele é obrigado a sair pelo lado direito. Por quê? Quando você chega a uma casa espiritual. O lado esquerdo é o lado da defesa. É o lado que vai defender aquele médium. Dos espíritos obsessores, das maldades humanas, não é isso que se fala. São os Exus. Não. É a esquerda. A esquerda, ela é a defesa. A direita é a leveza. Como ele disse, entra pela esquerda e sai pela direita. Eu vou repetir mais esse trechinho do que eles falam. E aqui, tem que entrar pela esquerda e sair pela direita, né, dona Romana? É. Você observou bem? Tem que entrar pela esquerda e sair pela direita. Isto começa-se pela defesa da lei do retorno? Mas roda a matéria. Continua. Vamos conhecer melhor dona Romana, médium de natividade Tocantins, que inspirou o personagem Mercedes vivido por Fernanda Montenegro. As esculturas feitas de pedra canga foram erguidas por dona Romana mesmo. Há mais de 30 anos, eles mandaram ela largar tudo para seguir em uma missão. Romana diz que eles são três curadores, mas não sabe dizer o que são. Anjos, espíritos, vozes do além. Você percebeu, há mais de 30 anos, ela vem construindo o seu tempo. A médium romana. A médium romana diz que ouve vozes, que ela não sabe se são anjos. não sabe se são espíritos, mas ela ouve vozes, vozes, que ela foi construindo o seu tempo. Agora, com atenção, com muita atenção, você vai ouvir, você vai ver e junto comigo, você vai se pôr a pensar o que diz a médium romana. O Brasil em si é todo sagrado, porque é o Brasil, na terra, o Brasil é a terra escolhida, só que ele vai ficar muito maior. Você ouviu o que ela disse? Você ouviu? Ela disse na sua previsão que vai acontecer alguma coisa e que o Brasil ficará muito maior em termos de terra, de tamanho da sua extensão geográfica? O que quer dizer? O que essa vidente quer dizer com isso? Vamos acompanhar mais um pouco. A moradora de natividade diz que os animais esculpidos um dia vão ganhar vida. Eles mandaram guardar livros, objetos, comida, roupa, água, muita água. Os grãos são para plantar nova terra. E a água? A água é porque é o levantar da terra. O baque é tão grande que todas as águas de rio e de corvo, tudo, se ela se espalha, não tem como as pessoas beberem. Então a gente guarda para distribuir para as pessoas. As roupas, eles dizem que aqui vai chegar milhões e milhões de pessoas. Ela acredita. Ela acredita na sua previsão, nas vozes que ela ouve, nos espíritos que falam com ela, que um dia o Brasil será a grande pátria. essa vidente romana que inspirou Mercedes, levou a novela, que foi líder de audiência, a mesma cena que o repórter mostrou. A mesma, quer ver? Mercedes, incorporada por Fernanda Montenegro, dirigida pelo diretor da TV Globo, escrita pelo Bolsir Carrasco, traz a mesma cena da preparação da vidente. Roda. Guardo aqui semente, remédio, água. Roupa, filha. Meu Deus, roupa, porque muita gente, mas muita gente vai vir aqui, nua, à procura de socorro. Esses bichos, aqui, olha aqui, vão criar vida para povoar a terra. Livros, vê, olha aqui, livro. Eles disseram que a humanidade vai precisar de livro. As pessoas que criaram essa novela, os seus diretores, os seus intelectuais, chegaram à seguinte conclusão, que Dona Romana, lá em Natividade, no Tocantins, é uma mulher de respeito, é uma médium de grande vibração, que tem na sua simplicidade o dom da divindade, que ela é humana, ela fala com os espíritos, e como ela diz, não sei se são anjos, eu ouço vozes. E foi levada à televisão. Isto nos põe a pensar. O quanto o mundo espiritual está habitando o mundo material. Por isso, nós precisamos pensar na verdade. Como estamos vivendo? Um dia, nós vamos merecer a vida eterna na casa do Pai, ou nós seremos punidos pela lei do retorno? Voltar aqui. Agora. Agora, você pega o seu copo com água. Pega o seu copo com água. e junto comigo. Você vai repetir essas palavras. São Jorge, guerreiro, com tua espada, meu santo, corte todo o mal que me desejarem. com o seu escudo. Me defenda de todos os espíritos obsessores. Me defenda de todas as pessoas que me desejarem o mal. De todas as pessoas, São Jorge, guerreiro, que querem me derrubar. Com tua lança, com tua lança, meu santo guerreiro, não permita que nenhum mal possa me acontecer. São Jorge, guerreiro, se alguém, São Jorge, guerreiro, tentar mal me fazer, com a tua espada, com o teu escudo e com a tua lança, me defenda. agora comigo, sem perder a tua concentração. Sem perder a tua concentração. Diga três vezes, com a força do teu coração, São Jorge, santo guerreiro, me defenda de todo o mal que me desejarem. Repita três vezes, São Jorge, guerreiro, me defenda de todo o mal que me desejarem. Mais uma vez, São Jorge, guerreiro, me defenda com sua espada, com seu escudo e com sua lança de todo o mal que me desejarem. O senhor já cumprimentou os noivos de um casamento e disse, três meses. Eu já previ que não valeria a pena casar porque não ia continuar. Isso já foi. Terminamos de apresentar o programa Romério Diogu.